Martelo batido, acabou o suspense. Marcelo Fernandes ficará no comando técnico do Santos até o final do Campeonato Brasileiro. Boa decisão da diretoria? É um acerto da gestão rueda? É sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Eu sou o André Siqueira. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, assim que os vídeos forem publicados. Deixe um like para que o YouTube impulsione esse conteúdo. É tão importante quanto a sua inscrição. Espalhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp se você gostar. Conte para os amigos que tem um novo canal sobre o Santos surgindo aqui no YouTube. Torcedores de outros clubes também são bem-vindos. Se você gostar, diga aqui nos comentários o que você pensa da minha opinião. Vamos interagir. É muito legal quando vocês comentam. Eu leio todos os comentários, respondo todos que são quando possível, né? Para a gente ter esse bate-papo aqui nesse período que o Santos não tem jogos. O Santos só volta a jogar. No domingo, inclusive, amanhã, terça-feira, abre a venda de ingressos, né? A comercialização dos ingressos amanhã, terça-feira, a partir das 10 horas. Se você é sócio, tem 5 estrelas, a sua categoria vai ser a primeira. Se você tiver condições de ir à Vila Belmiro para apoiar o nosso Peixão, faça isso, compre o seu ingresso. Eu estarei lá para trazer para vocês também o pós-jogo direto do estádio de um jogo muito importante, mais uma final do Santos, em busca de 3 pontos fundamentais de um adversário direto, que é o Vasco, que joga hoje, nessa noite da segunda-feira, às 8 horas, contra o América Mineiro, que é um jogo atrasado que o Vasco ficou devendo. Se o Vasco ganhar, passa o Santos, e aí mais um aspecto que reforça como esse jogo de domingo vai ser uma final para o Santos. Mas vamos falar, então, da decisão da direção do Santos de efetivar o Marcelo Fernandes até o final do ano. Eu vou dar o crédito aqui, eu vi essa informação no canal do Fabiano Farah, então eu vou dar a informação, dar o crédito e comentar o que eu acho sobre isso. Um vídeo publicado agora, no comecinho da tarde dessa segunda-feira, dia 25 de setembro, no canal do Fabiano Farah. Ele conta lá no canal dele que recebeu a ligação de um dirigente do Santos, que disse a ele que, ao longo dessa semana, o Marcelo Fernandes será comunicado de que permanecerá à frente do Santos até o final do Campeonato Brasileiro, mais 14 rodadas. E ontem à noite também, o Ademir Quintino recebeu a informação da assessoria de imprensa do Galo, que disse a ele que o Santos não procura mais nenhum treinador desde a segunda-feira passada. Então, martelo batido, Marcelo Fernandes fica até o final do ano. Acho que é um acerto da decisão da direção do Santos, e, como eu já disse, e não custa reforçar, aqui fala uma pessoa que via com ressalvas a escolha do Marcelo Fernandes, mas eu tenho que dar o braço a torcer e admitir que o que nós vimos contra o Bahia nessa vitória épica que tivemos de virada fora de casa, o campo falou e o extracampo falou também. O Santos teve postura, o Santos teve garra, o Santos teve padrão tático, o Santos teve até jogada ensaiada. Quem poderia imaginar que um dia o Santos voltaria a fazer gol de jogada ensaiada, de bola parada numa jogada ensaiada. E quando acaba o jogo, todos os jogadores do Santos, sem exceção, abraçando o Marcelo Fernandes. Aquela cena, já falei isso em outros vídeos, mas vou ser repetitivo para caso você seja novo aqui no canal, caso você seja novo aqui e não tenha visto, aquela cena diz muita coisa, a gente não pode querer tapar o sol com a peneira, inclusive, que calor, um sol para cada um nesse momento, nessa tarde de segunda-feira, quando eu estou gravando esse vídeo. Então o Marcelo Fernandes fica, está sepultada a ideia, ao menos por hora, de Carilli na Vila Belmiro, Carilli que tem contrato com o time do futebol japonês até janeiro de 2024, e o Santos teria que, para ter o Carilli agora, pagar uma multa recisória de 1,5 milhão de dólares, arredondando 7 milhões de reais. Primeiro, o acerto do ponto de vista financeiro. Trazer o Carilli, pagar essa multa, seriam 7 milhões para 14 jogos. 500 pau, 500 mil reais por partida, né? Mais o salário que ele ia ganhar. Então acho que o gasto financeiro seria alto para um treinador que eu gosto do Carilli, eu sou grato pelo que ele fez por nós em 2021, mas não acho que, sinceramente, que o Carilli valha 7 milhões de reais, mais o gasto que ele teria ali, mais o gasto que o Santos teria, melhor dizendo, com o salário que dizem que giraria na casa do 1 milhão de reais. Também está sepultada a história do treinador misterioso, e quando eu descobri, quando eu vi o PVC, Paulo Vinícius Coelho, um dos jornalistas mais bem informados do Brasil, dizer que o treinador misterioso era ninguém mais, ninguém menos do que Vanderlei Luxemburgo, olha, eu quase caí de costas, porque será que a direção do Santos está vendo o Corinthians jogar? O Corinthians, aos trancos e barrancos, é verdade, está na semifinal da Sul-Americana, ganhou do Botafogo na sexta-feira passada, mas o Corinthians tem um desempenho dentro de campo pavoroso, e contratar o Luxemburgo nesse momento seria um escárnio, mas iria de encontro com aquilo que falamos no vídeo anterior, que a gestão Rueda buscaria um escudo a quem eles jogariam a culpa caso o Santos caísse para a Série B, eles iam dizer, ó, a culpa é dele, não é nossa, sendo que a gente sabe que a culpa é única e exclusivamente, de tudo de ruim que acontece com o Santos, a culpa é exclusivamente do senhor Andrés Rueda Garcia. Então, acabou a história de Carilli, acabou a história de Vanderlei Luxemburgo, Marcelo Fernandes fica. Que bom, ele conhece o elenco com a palma da mão, ele teve um desempenho muito satisfatório contra o Bahia, vai ter toda essa semana para treinar o time pensando no Vasco da Gama, uma final, repetindo, né, o Vasco da Gama pode chegar a Vila Belmiro na frente do Santos, que transforma esse jogo em mais uma final, em mais um jogo de seis pontos, porque aí se o Santos ganha do Vasco, além de eliminar, tirar três pontos de um concorrente direto, o Santos volta a passar o Vasco da Gama, numa rodada em que, por exemplo, o Bahia pega o Flamengo, o Santos pode, eventualmente, se o Flamengo ganha do Bahia no Maracanã, se o Santos vence o Vasco, sai da zona do rebaixamento, e a gente consegue, é... respirar aliviado nessa nossa luta contra o rebaixamento. E também, com essa notícia de que o Marcelo Fernandes será comunicado, de que ele fica, acaba também essa especulação, essa metodologia, digamos assim, que estava se estabelecendo no Santos que eu não gosto, que foi o seguinte, o Marcelo foi colocado na fogueira contra o Bahia, o Santos foi lá e ganhou. Aí o Santos soltou uma nota para quem cobre o time, dizendo, olha, para o jogo contra o Vasco, o Marcelo fica. E aí tem todo esse período sem jogo para ele treinar, e aí se ganha do Vasco, e iam dizer, não, agora ele fica até o jogo contra o Palmeiras. Ou então, se perde do Vasco, o que a diretoria ia fazer? Tira ele, e aí, na véspera do jogo contra o Palmeiras, o Santos ia loucamente atrás de um substituto para o Marcelo? Ou então, num outro cenário, o Santos ganha do Vasco, e aí o Marcelo fica mantido até o jogo contra o Palmeiras. Perde do Palmeiras, iam querer trocar o Marcelo? Sendo que, vamos ser sinceros aqui, o Santos não ganha do Palmeiras desde 2019. Vai enfrentar o Palmeiras fora de casa. Se o Santos perder do Palmeiras, ficaremos todos chateados. Mas não vai ser nenhuma surpresa, né? O Santos tem perdido para o Palmeiras, repito, o Santos não ganha do Palmeiras desde 2019. Então, perder um clássico para o Palmeiras, infelizmente, me dói dizer isso, é normal, digamos assim. O Santos não tem vencido o Palmeiras nesses últimos quatro anos. E aí, iam trocar o Marcelo com base num resultado que outros tantos treinadores também não conseguiram ganhar do Palmeiras. Então, acho que era um critério injusto aplicado ao Marcelo Fernandes. Vale lembrar que, por exemplo, seu Diego Aguirre estreia contra o Fortaleza e tomou não um, nem dois, nem três. Tomou quatro. Perdeu de quatro a zero do Fortaleza. O fantástico estagiário Paulo Turra estreou contra o poderosíssimo Blumen na Vila Belmiro e não conseguiu ganhar do Blumen. Então, por que o Sarrafo, a nota de corte do Marcelo Fernandes estava sendo tão alta quando, em contrapartida, os seus antecessores tomaram paulada, no caso do Aguirre, ou não ganharam de um time quase semiprofissional quanto é o Blumen. Então, acho que essa decisão é acertada. Essa é a minha opinião. Acho que o Santos faz bem. Do ponto de vista financeiro, não faz um investimento tão alto num treinador que não é o Klopp, não é o Guardiola, não é o Galhardo, não é um Abel Ferreira, não é um Voivoda, com todo o respeito que o Carilli merece. Eu sou muito grato pelo que ele fez para o Santos no salvou do rebaixamento em 2021, mas não acho que vale pagar, diluindo o valor da multa em 14 jogos, R$ 500 mil para um treinador, mais um salário na casa do milhão, sendo que o Santos reagiu com o Marcelo Fernandes à frente do time. Os jogadores, e eu já falei isso, essa é uma informação que eu consegui checar, consegui apurar, e trouxe para vocês no vídeo anterior. Os jogadores querem o Marcelo Fernandes, os jogadores disseram isso à cúpula do Santos, então todos os fatores convergem num único sentido. A manutenção do Marcelo Fernandes para que nesses 14 jogos, ou melhor, nessas 14 finais que o Santos vai ter, o Santos tenha tranquilidade, previsibilidade, para treinar, para jogar, e para, quem sabe, navegar em águas mais tranquilas, rumo à nossa permanência na Série A, que eu acho que nós temos totais condições de ter um final de ano menos tenso. Ainda temos muito o que percorrer, ainda são 14 jogos dificílimos, vamos enfrentar diversos adversários complicados fora de casa, tem jogo contra o Corinthians, tem jogo contra o Flamengo, tem jogo contra o líder Botafogo, tem jogo contra o Fluminense, contra o próprio Palmeiras, tem clássico contra o São Paulo, ou seja, muita água para passar debaixo dessa ponte, mas quem sabe, aos poucos, sobretudo, somando pontos fundamentais nesses confrontos diretos, como foi contra o Bahia, mais uma vez agora, contra o Vasco, neste domingo, o Santos possa, de grão em grão, de ponto em ponto, e subindo posições na tabela, para ter um final de ano mais tranquilo. Está certo? O que você pensa sobre isso? Diga aqui nos comentários, vai ser um prazer ler, interagir com todos vocês. Se você ficou até o final desse vídeo, obrigado pela sua audiência, se você é novo aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados, deixe um like para que o YouTube impulsione esse vídeo e leve ele ao maior número de pessoas, e se você gostar, gostou do meu comentário, espalhe nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, assim você me ajuda a crescer com o canal, estamos agora rumo aos 4 mil inscritos, conto com o seu engajamento, com a sua participação, para crescer cada vez mais. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima!